Bom dia, boa tarde, boa noite Vou mostrar o faro de José Inácio Departamento de Maldonado, Uruguai E não se esqueçam, entre nessa viagem Um lugar incrível, muito lindo Bom dia, boa tarde Pelo menos, sempre me pareceu Pelo menos, sempre me pareceu No mundo selling postcards From the city I've been walking downtown Every day Música 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 É uma escadinha estreita E bastante degrau pra subir É um bom exercício Mas a vista é incrível Vale a pena você subir essa escada E cada Cada tanto de degrau tem uma janela Aí, tá vendo, ó Que você pode olhar pra fora E a vista é incrível, né Muito lindo E agora a última escada E aí eu vou subir pra Pro faro aí, né Que fica a iluminação de noite, né Que é acesa a lâmpada Dá uma olhada só Que lugar lindo Venta bastante, né Tem bastante vento aí fora E a entrada custa 35 pesos por pessoa E aí 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 É isso aí Então galera, hoje conheceram o faro de José Inácio, departamento de Maldonado, Uruguai Lugar incrível